Como ouvir as vozes de mulheres filósofas se elas foram silenciadas? Como você faz ver uma imagem, uma obra que está apagada? E é esse paradoxo que gerou a dificuldade das gerações anteriores à minha de pautar essa questão das mulheres filósofas. Quem são elas? Há mulheres filósofas? Hoje, com toda a certeza, a gente pode dizer, com segurança, que há, houve e haverá mulheres filósofas. Tem uma questão clássica que é trabalhada desde a Antiguidade Filosófica, que é o seguinte. Como é que a filosofia começa? Como é que a gente começa a filosofar? Por que a gente filosofa? E a resposta tradicional é que a filosofia começa com espanto. A filosofia começa com o maravilhamento sobre as coisas do mundo. A gente vê a natureza, se vê na natureza e pergunta o que a gente está fazendo aqui, quem a gente é e qual o nosso lugar frente às coisas naturais, frente aos fenômenos naturais. Então, a filosofia nasceria dessa vontade de conhecer a natureza. E aí tem uma autora, que vocês vão ver, que ela vai aparecer aqui diversas vezes, que a gente não sabe quem é, porque as mulheres filósofas ao longo da história, muitas vezes, não podiam assinar seus próprios nomes. Então, tem uma fala da Virginia Woolf, que é assim, toma um autor anônimo. Provavelmente, esse autor era uma mulher. E a gente considera que o anônimo é um... A figura por trás do anônimo é um homem, né? Mas, muitas vezes, a figura por trás do anônimo é alguém que não podia assinar. E não podia porque era proibido colocar sua voz publicamente, seja porque eram casadas e precisavam da permissão dos maridos, né? Seja porque não iam ser levadas a sério por ter colocado a sua voz em público. É como se a mulher que, no passado, a mulher que falasse em público, ela estava se expondo como as prostitutas se expõem, né? Como se ela estivesse ficando nua na frente dos outros, né? Então, as autoras anônimas anonimizavam os seus textos. E, quando colocavam a sua assinatura nesses textos, muitas vezes, essa assinatura vinha com uma descrição, assim, né? Então, esse texto é o texto de Sofia, uma pessoa de qualidade, a person of quality, né? Ela dizendo assim, olha, eu estou falando em público, mas eu tenho modos.